Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que falam com vocês é o Homem galera sim estamos de volta aqui para mais videão do Rise of the West beleza para continuar nossa saga aqui de finalizar todas as missões secundárias deixa eu mostrar para vocês a gente vai fazer agora essa missão aqui é não Qual que é o nome da missão em busca da verdade Beleza então bora lá é aqui para trás é isso bom galera não se esqueça se você estiver assistindo o vídeo e não tiver inscrito não clara se inscreve aí beleza te like ó chegamos aqui ó o acampamento que ela e ela falou que ela tá a nossa nunca tinha vindo aqui E aí Caraca várias missõezinhas aqui Gostei Ah tem várias paradas aqui agora para a gente fazer tá é depois eu faço essa parada aqui só montar aqui umas flechinhas aqui é mas que eu não vou gastar não E aí 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 Obrigado ao passeio secreto para a base da sua base. Foi bastante um lugar. Passeio secreto? Não deixe os outros ouvir você dizer isso, ou você vai ter um monte de Osoram na porta da sua. E você é? Isso é Raggert. Ele é um escouto com a caravan. Ele diz que Amadis está aqui. Ele se juntou com a nossa expedição antes de ir para o túnel. Depois que nós fazemos campos aqui, eu tento fazer um escouto. Eu também fiz um pedaço para o Tanakh para o seu território. Amadis queria me perguntar sobre algum lugar chamado... O Rot. O que você descobriu? A maior parte que eu aprendi foi que é onde o Tanakh levou seus presos. Algo longe do norte, perto de Thornmarsh. O capital do lowland clã. Ele tentou encontrar não mais tarde. Na sua própria? Eu tento me avisar, mas... Ele tentou ir embora. Tá, vamos ver. O que aconteceu quando você passou por o Tanakh? Nada. A equipe foi dividido em dois grupos para passar. Todo mundo aqui foi parte da primeira cruzada. Além de alguns pôr-se-cólicos, foi quieto. O que o segundo grupo nos derrotou, é um fogo de graça. Mas você é melhor falar sobre isso. Ele sabe um pouco mais do que eu. Tá bom. Tá bom. Eu sou um scout para a equipe. Tem alguma coisa que eu deveria saber sobre a área? Onde começar? No sul, temos um trio de ossos que tentam entrar em ruas da terra. Morland e seu showman. Sim, é o cara. Eles são um espectáculo de nós, deixa eu te dizer. E aí, tem todos os outros que se desfazem até que nós chegamos ao lado da terra. Salvadores, exploradores, todos os tipos de aventadores. Quanto quantos de vocês estavam lá? Enfim para perder o caminho. Isso é para certeza. Eu também vi alguns rebeldes há um tempo atrás também. Parece que eles estão patrolando o deserto. Ok. Eu vou ir para o Thornmarsh. Eu me conheço lá. Espere. O que? Você está disposto a ir para os fins do território Tanakh para encontrar esse cara. Sem hesitação. Exatamente. Ele é um homem só no Oeste. Eu estou preocupada com ele. Eu acho que é mais do que isso. Eu te conheço perto da capital de Lowland. Mas então, você vai me dizer quem realmente é o Amadis. Ok. Eu te deixo em baixo, perto da cidade. Nos vemos lá. Beleza. Bom... Temos uns caras aqui que vão ter provavelmente alguma missãozinha. Deixa eu ver se... O louco aqui. Está muito ruim. Tem um balzão aqui Depois eu venho ouvir as suas histórias aí, meu amigo É... Vamos lá Nossa senhora Não dá pra ir direto, né? Então tem que ir aqui Beleza A gente vai encontrar o maluco lá A minazinha lá Acho que ela tá afim desse maluco aí de ser amados aí Tá bom Cheguei Pegar uma pedrinha, né? E aí, meu garoto Bora Tem gente ali, ó Exatamente É verdade, né? Como eu disse antes, ele me ajudou a colocar um parque de maquina de câncer no câncer Não é? Acho que posso, sim. Então, por que você se separou? Quando ele me disse como ele falhou para salvar a mulher do seu passado, eu lhe disse como eu fiz paz com o meu pai e irmão. Ele percebeu que ele precisava fazer o mesmo. Seu próprio. Espera. Quando procuramos na batalha do Red Raid, você disse que perdeu alguém perto do ele. Eu pensei que você era um soldado. Quem ela era. As mulheres não permitem servir no Nicarja, mas Nessa se desguiu para que ela pudesse. Imadis mantou-se um segredo. Quando ele fugiu para sair do sul, ele prometeu que ele ia mandar uma palavra que ele estava tudo bem, mas... Então você tentou encontrar ele? E quando nós fazemos, eu tenho palavras para ele, por que nos levou para esse pecado. Bem, pelo menos eu meio que entendo agora. Imadis pensou que Nessa morreu na batalha. Mas quando ele aprendeu, que os Tanakhs levou para o sul, ele continuou indo. Então eu acho que agora encontramos essa prisão. A rota. Eu fiz algumas pesquisas enquanto espera. Eu acho que talvez encontrei o caminho. Vamos lá. Vamos lá, minha querida. Leva a nós aí onde aqui é essa parada. E galera, eu estava olhando aqui meus troféus, para eu poder zerar, e está falando que está faltando um pescoção nos meus troféus aqui. Achei meio estranho. Aqui eu nunca tinha vindo não. Ou tinha vindo já. Ah, já tinha vindo sim. E tem umas armadilhas ali, minha querida. O que é isso? Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que mais temos aqui? Várias armadilhas Tem uma parada ali Um pouco Nós sabemos que você está indo para a rota Mas onde você esperou encontrar? Uma dúvida Ou uma espécie de uma Qualquer coisa sobre a morte de Nessa Talana me disse sobre você e Nessa Sim Nós estávamos perto Até a batalha do Burning Blooms O que aconteceu na batalha do Burning Blooms? O que é isso? 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 Então Você e Talana Parece que vocês dois tiveram uma aventura No meio No meio Clossedritas Um cidadão 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 Tá bom Vambora Bem Estamos aqui agora Então vamos ir para a rota Eu não posso te pedir para vir comigo Eu me sinto muito ruim Que você esteve tão longe Eu não vim todo esse caminho Só para deixá-lo agora Nós vamos ver isso juntos Eu sei melhor do que tentar te falar Vem então A rota não é longe A rota é correira A rota é todo para a luta Mas devemos ficar em escandalização para evitar ter visto O que é pra��estra? Eu начала ouvir uma patrola de Bot mounting para a danar Não fazia que Vai fazer o que o Guihan não Elijah移ou? Take-ba-ba-ba-ba-da? Eu só preciso aux�ar teu patro Sup sabia que eu ia cannotar alguém Quando eles're por mesmo Ok Bem, agora você tem nós. Estamos chegando perto. Um pouco mais. Aqui está. A rota. Os rebeles são Regalos. Eles estão pagando uma guerra civil contra o resto da Tanakh. Eles devem ter perdido a prisão. Eles deveriam ter matado algum dos guarda. Eles eram a última esperança de descobrir se Nessa estava lá. Talvez não. Mas ainda há alguma dúvida dentro. Mesmo depois de todo esse tempo... Aloy pode ver muito mais do que você e eu. Então vamos lá. Alguma esperança é melhor do que nada. Temos que encontrar outro caminho. A porta da frente parece impenetrable. E não há uma maneira de escalar essas paredes. Vocês dois ficam aqui. Eu vou ver se eu posso encontrar outro caminho para abrir. Tchau com nós. Tchau com nós. Tchau com nós. Tchau. 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 Tchau O cara veio bem na hora, velho. Você ainda está? O que é o mundo? Você e ANSI. Precisa ter um treinamento. Tudo claro? Estou muito cansado. Mas eu preciso ficar forte. Bem, agora eu vou contar uma coisa boa. Mas eu não tenho certeza que não tem muito tempo que a gente não me deu a conquista. Obrigada. Você será uma hora melhor que a Talana e a Mottison? Eu estou com certeza. Não tenho certeza. Legal. Nós precisamos mais de armadilho, mais de armadilho, mais de tudo. Vamos lá? Se eu posso abrir a porta do chão, Delana e Amatis podem me ajudar a guardar o resto do lugar. Eu acho que nós podemos esperar aqui até que o Harkar tenha atacado. Vamos eliminar esses caras aqui sozinhos? Tem um bagulho aqui que eu preciso dar uma pausinha aí. Tem um bagulho aqui. Tem um bagulho aqui. Tem um bagulho aqui. Não deixe nada de arrastar. Tem um bagulho aqui. Tem um bagulho aqui. Tem um bagulho aqui. Não deixe nada de arrastar. 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 Já matei um diabo ruim aqui. Boa! Boa! Não precisa pegar esses dois aqui na surdina e já era. Aí não precisa nem ficar batalhando, né? Olha o pãozeiro aí, ó. Olha isso. Não voltou na... Vamos voltar, para que a gente não conseguiu abrir. Aqui? Fique firme. Nós sempre tínhamos algo. Então? Nós procuramos. Vamos ver Não tem uma dúvida, galera Sempre dá uma andadinha Quando ficar amarelo Ou não ficar essa bordinha branca Pra ver se dá uma aliviada Ali na busca deles Aí se ficar parado Tipo, eles não Não saem a suspeita Nós estamos terminados aqui A ordem diz que nós checkamos tudo Então nós checkamos Stay sharp Need a rest and a bite Stiff drink wouldn't hurt Não saem a suspeita Não saem a suspeita Any sign of the enemy? My blade is here My eyes are open Não saem a suspeita Não saem a suspeita Não saem a suspeita Só queria pegar o maluquinho ali Mas todo mundo ouviu É a preda Já está entardecendo Já vai anoitecer Não saem a suspeita Não saem a suspeita Já está entardecendo Tá Não saem a suspeita Não saem a suspeita Não saem a suspeita Ou seja Algum Como o Outlander destruiu todas as nossas máquinas? Eu sou bravo! Eu acho que há movimento. O que? Não foi morto muito! Apenas abriu a caixa. Apenas abriu a caixa para a Talana e a Amatis. Apenas abriu a caixa. Apenas abriu a caixa, Outlanders! Apenas abriu a caixa. Apenas abriu a caixa. Você fez um bom objetivo. Apenas abriu a caixa! Apenas abriu a caixa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?